O Ministério da Saúde já habilitou mais de 11 mil leitos de UTI para a Covid-19 e distribuiu mais de 208 milhões de equipamentos de proteção individual. E até a noite desse domingo, o Brasil registrou mais de 1 milhão e 600 mil pessoas curadas do coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo repassou até o momento a estados e municípios mais de 39 bilhões e 500 milhões de reais para o enfrentamento da Covid-19. O ministro da Saúde interino garantiu que os brasileiros terão acesso à vacina contra a Covid-19 assim que o produto estiver disponível. E isso pode ocorrer, segundo ele, entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. Nós estamos na vanguarda com o que há de melhor no mundo. Os brasileiros terão, com certeza, a vacina assim que ela estiver disponível no mundo. O Ministério da Saúde também divulgou informações sobre as ações de combate à doença nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, responsáveis pelos 755 mil indígenas aldeados. O Ministério informou que está concentrando forças no Centro-Oeste, região em que a Covid-19 tem avançado com maior rapidez. No distrito de Chavante, que é o distrito hoje que mais nos preocupa pelo avanço rápido da doença, então estaremos lá, eu e minha equipe, mais equipe das Forças Armadas para mais uma ação, onde a previsão é atender pelo menos 20 mil pessoas. A operação começa dia 27, na segunda, e vai até dia 16 em três fases diferentes.